E hoje essa plantinha amaneceu tão linda, cheia de flores, flores em forma de trombeta. E vou fazer muda dela aqui no canal, para você ver como é fácil cuidar dessa planta tão linda. Quando eu comprei essa plantinha, ela tinha seis folhas, faz quatro meses que eu comprei e ela desenvolveu muito bem. Sejam muito bem-vindos, você está no canal da Natura e Plantas. Gente, essa aqui é a Barléria repens. As flores dessa planta são encontradas de várias cores, ela é originária da África e a altura dela é essa aqui, chega até 60 centímetros. Ela bota flores o ano inteiro e no período do inverno ela se propaga rapidamente. Isso desenvolveu muito bem e para quem gosta de beija-flores, essa plantinha aqui atrai beija-flores para o jardim. São várias cores que a gente encontra essa planta aqui, a Barléria repens. A gente encontra ela roxa, rosa, branca, vermelha. E esse tom aqui eu achei muito lindo. Essa planta aqui ela adora matéria orgânica, olha como eu plantei. Eu não fiz drenagem no vaso, ela fica bonita como pendente, também fica linda em jardineira. Também você pode plantar em canteiros, ela se multiplica muito rápido. É uma planta que tolera sol, mas ela fica melhor a meia sombra dentro de casa, só se for próxima a uma janela, para receber luz. Porque para botar flores ela precisa de luz solar, não deixar em sol muito forte. Ela é conservada aqui embaixo de uma árvore, recebe luz solar indireta. Eu não deixo no sol porque aqui a temperatura é altíssima e gente, ela fica muito linda assim pendente. Para fazer as mudas dessa planta é bem fácil mesmo. Vou mostrar aqui para vocês as sementes, ela se propaga por semente, por estaquia. Olha aqui a semente, quando a florzinha seca e logo fica a semente, é só pegar e replantar, colocar no vaso. Já tem várias sementes aqui e é uma mudinha nova. Aqui tem uma mudinha que eu fiz, o que eu usei aqui foi apenas areia vegetal, esterco bovino, um pouco de terra de quintal ou terra encontrada no jardim e coloquei pó de casca de ovo e também eu coloquei pó de carvão. Se você quiser comprar adubo para enriquecer, você compra também o MPK 101010 e coloca a cada dois meses. Vou fazer uma muda aqui nesse vaso de três formas. Feito pela estaquia, pela plantinha já enraizada, que vem nascendo aqui logo embaixo e também pela semente. Vou colocar agora a semente. Aqui a semente que eu vou tirar. Coloco assim a semente. E agora eu vou colocar, vou tirar uma aqui que já tem raiz para me mudar. Sempre vem nascendo novas mudinhas. Essa daqui já tem raiz. E também posso tirar o galho. Só quebrar o galho e colocar aqui que ela vai se propagar bem rápido mesmo. Aqui já é uma muda com raiz. Então ela é muito fácil de se propagar, de fazer as mudas. Observar se o substrato estiver secando. Porque ela gosta de umidade, mas não gosta de ser encharcada. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, convido você que se inscreva aqui no canal. Para você ficar sempre acompanhando e recebendo os meus vídeos. Para receber os vídeos, você ativa o sininho que tem logo aí embaixo. E até o próximo vídeo.